Bem-vindos a mais uma receita rápida. Hoje te mostrarei como preparar um delicioso zergue-a-sala. TACA FOGO! Ah, não, ainda não. Como estava dizendo, tenha certeza de ter todos os ingredientes em mão. Precisará de um zerguinídeo médio, duas cebolas, uma cenoura... Bora esquentar isso aqui! Não, ainda não. Enfim, você pode conferir todos os ingredientes em meu blog. Lembre-se de pré-aquecer o forno em 800 graus centígrados. Você vai precisar de calor intenso para cozinhar toda a gosma. HORA DO CHURRASCO! Não, não, não. Ainda não. Cheirinho de vitória.